E aí rapaziada que assistem o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje um programa especial. Vou listar 10 jogos de terror. Não estão ranqueados por preferência, mas sim eu vou colocar aqui os jogos que eu tive experiências muito legais dentro dessa temática pra gente aproveitar o Halloween. Mas antes disso eu quero lembrar que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você ainda não apoia o Aftermath, vai no PicPay, procura por AftermathBG e escolhe qualquer plano pra colaborar com a criação de conteúdo aqui do canal. Além de Discord, WhatsApp e conteúdo exclusivo no Melhores Amigos do Instagram, você participa de sorteios de jogos mensais. Então escolhe lá e entra pra família de apoiadores do Aftermath. E também tem as 342 que patrocina a gente. É uma loja física na Tijuca, mas também é uma loja virtual. Na descrição do vídeo tem um link pro site, você pode comprar que ela despacha pra todo o Brasil. Se você for do Rio de Janeiro, você pode comprar pelo site e retirar presencialmente na loja. E também tem a Turnos, que faz umas camisas maneiríssimas, faz uma bolsa que eu sorteio aqui no canal todo mês pros apoiadores. Onde cabe 3 jogos, cabe carregador de celular, carteira, chave, tudo. Fortalece muito o Aftermath a Turnos todo mês. Então na descrição do vídeo tem um link pra Turnos, vai lá dar moral pra quem dá moral pro Aftermath. E antes de começar a lista, eu já quero pedir pra que você se inscreva no canal se você não é inscrito. E já dá aquele joinha da confiança que fortalece muito na divulgação. Eu começo essa lista com Betrayal at the House on the Hill. Eu tenho duas experiências distintas com esse jogo. Primeiro com o jogo normal e outra com o Legacy. Eu não vou negar pra vocês que a experiência do jogo Legacy não tá me atraindo. Não tô amarradaço, a ideia bacana, a história que ele conta e tal. Mas cada sessão não tá ali bombando, não tá falando Fabrício, joga mais. Mas o jogo base, ele sempre me chamou atenção por causa das características dos personagens e do esquema que o jogo tem de alguém virar o traidor ou não durante a partida. Mas o nosso foco aqui é o clima de terror dele. Cada jogo você vai explorar a casa de uma maneira diferente. É um tabuleiro modular. Então vai ser um tabuleiro diferente, uma forma diferente de explorar. E cada cômodo conta uma história diferente. No Legacy, por exemplo, você vai dando a história do cômodo. Eu não vou falar mais, porque senão eu vou acabar dando um spoiler importante sobre o Legacy. Mas o cômodo vai tendo uma história que vai sendo contada. E isso é muito maneiro. Porque você vai lendo a história, você vai lendo os artefatos, vai lendo as cartas que vão abrindo. E ele conta uma história de terror bacana. E quando você tem a resolução da missão, da jogatina, que pode ter ali um traidor e tal. E como isso se resolve, isso é bem bacana, é bem imersivo. Então se você curte terror, o Betray é uma ótima porta de entrada. Infelizmente ele não tem português. Você tem que saber inglês pra poder entender o que tá escrito e curtir o jogo. O próximo da lista é Shadows of Brimstone. O nome do canal Aftermath veio baseado das experiências que eu tive no Shadows of Brimstone. Porque pra mim o jogo é o melhor jogo que tem no Aftermath. Quando você acaba a campanha e vai pra cidade. E o terror tem tudo que é lugar. Primeiro, na cidade, independente de onde você vai, sempre tem uma historinha complicada. Você vai na igreja pra se livrar das maldições. Aí pode ter uma reação do padre contrária a você. Ele pode achar que você é um cara ali meio mal. E você tem vários resultados diferentes. E também tem a opção de você dormir fora da cidade pra não gastar dinheiro. E aí, meu amigo, acontece um monte de coisa bizarra. Mas dentro do jogo, um perreio que eu passei e achei bem interessante. Quem não jogou o Shadows? Quando você entra no ambiente, você tem uma carta de environment que vai dizer como que aquele ambiente é, se ele é escorregadinho, se ele te dá penalidade de visão ou de movimentação. Enfim, um monte de coisa. E o que que tá sendo spawnado ali, né? O que que tá nascendo ali. Então, cara, eu fui muito curioso. A gente tava num perrengue absurdo. Conseguiu limpar uma sala. Conseguiu pegar umas fichas, as fichas de Clue Token. E quando a gente foi pra próxima sala, meu amigo, spawnou uma porrada de coisa. Eu me lembro que a gente falou que a gente entrou numa sala e tava rolando uma rave dos monstros. Porque tinha muito bicho. E, cara, eu fiquei aterrorizado. Foi uma prazer que eu falei assim, falei, meu irmão, acabou. Entrega aí tudo, vamos parar pra jogar que não vai dar tempo. E, se eu não me engano, nós morremos nessa sala. A gente não conseguiu resolver o problema. A chapa esquentou, os bichos vieram pra cima. E foi uma sensação bem bacana de jogos de terror que eu tive. Infelizmente, o Shadows of Brimstone é um jogo muito burocrata pra você se desenvolver. Pra você upando, passando seu personagem de nível, pegando armas que podem te consumir ou não. E eu parei de jogar. Eu joguei muito quando ele saiu, mas não é um jogo mais frequente na minha vida. Mas é uma ótima opção de jogo de terror. O próximo da lista é Arca Nova. Dessa lista, é o jogo que eu mais joguei. Porque ele foi um dos primeiros jogos modernos que um amigo meu comprou. Então a gente só tinha ele e a gente ia jogando direto. E o Arca Horror, ele tem uma propriedade que é o seguinte. Quando você pega as cartas de cada ambiente que você vai, ela tem uma história e no final ele diz o teste que você tem que fazer. Eu vejo muita gente jogando, lendo o teste ali embaixo e resolvendo e ignorando a história. Meu amigo, não faça isso. Leia a história. É muito imersivo. O papo é bem sinistro. Porque ele é baseado no Call of Cthulhu. Então, cara, é tenso. As historias que vão sendo contadas... Teve uma vez que eu estava na Universidade de Miscatronic, se não me engano, não é uma médica, é esse? E eu entrei no laboratório para pegar uma peça e vi um vulto. O vulto interagiu comigo. O que você vai fazer? Rola os dados e tal. É bem tenso. Só que a versão que eu joguei, que é a segunda edição, ela é muito demorada e ela é muito burocrática. Ela não é uma versão prática do jogo. Agora saiu a terceira edição que eu pretendo jogar em breve, que um amigo meu comprou. E eu venho... É bem provável que eu vá fazer review dele para trazer aqui no canal e espero que ele tenha sido mais dinâmico e que ele continue com essa história de terror bacana, mas que seja um jogo mais dinâmico para não demorar 4, 4 horas e meia. O próximo da lista é o Xenoshift. Já tem ouvido ele no canal, mas para quem ainda não viu, ele é um tower defense. Cada jogador protege uma parte da base e os monstros vêm atacando. Mas não são monstros fofinhos, não. São umas coisas bem bizarras. E onde que está o perrengue dele? E onde que está o terror dele? Você embaralha decks e as waves têm dificuldades diferentes. E no final desses decks você vai colocar embaralhado numa sequência final os boss de cada chave, de cada fase, de cada wave que vai vindo ali. E esses boss, meu irmão, esses chefes, são chapa quente demais. Então, durante o jogo, você não tem uma sensação de medo porque você está montando o exército, os caras mega trepados, com as armas sinistronas, equipamentos, os mais boladões possíveis. Mas, meu amigo, os bichos estão vindo. E quando vem os bichos boladão, você pode estar com a arma mais sinistra que o couro vai comer, a chapa vai esquentar, a forma como você monta o seu squad na mesa para poder atacar o bicho é bem pesado e vem de um grilo. Vem de um grilo ali, vem de um terrorzinho, é bem tenso e é um jogo que eu gosto muito. É um card game cooperativo, entre os melhores jogos cooperativos que eu já joguei e vale a pena ter essa experiência. Ainda mais agora que saiu o 2, uma versão nova dele, que você pode jogar antiga também, são jogos stand-alone, que vem com cartas de evento, que vem com neblina, que vem com um monte de coisa irada. Então, o Xenoshift é uma opção para quem gosta de card game e quer um pouco de terror. O próximo da lista é o Last Night on Earth. Não é o meu jogo favorito de zumbi, não está entre os meus jogos preferidos cooperativos, é um jogo que eu nem gosto muito dele. Mas, cara, as cartas de situações que vão acontecendo, que vão sendo jogadas, os jogadores de zumbi têm cartas de poder, os jogadores humanos têm cartas de poder também que vão escrevendo uma história. O jogo tem CD para contar a história, ele tem missões que se interligam até os jogos lançados, eles são continuações de uma da outra, das histórias e tal. E isso faz dele ser bem bacana, porque as cartas vão dando uma narrativa bem interessante e que vai vendendo o grilo. Como, por exemplo, você está andando o jogador de zumbi usa uma carta que essa carta coloca raízes no chão onde você tropeça e você não consegue levantar e os zumbis vão vindo atrás de você. Pô, isso é a chapa quente. Tem uma carta que até o nome do jogo que é Last Night on Earth, que é A Última Noite na Terra, que o casal está sozinho se protegendo dos zumbis e o jogador zumbi joga essa carta e o casal decide fazer amor, namorar, no meio do couro comendo. E isso é super filme de terror. O casal ali se vê em uma situação sozinho, mas o couro está comendo, está vindo o Jason atrás, aí chega o Jason, mata os dois juntos. Enfim, é bem imersivo nesse tema de terror. Não é um ótimo jogo, não é o meu jogo preferido. Ele está longe de ser o meu jogo preferido de zumbi, mas conta uma boa história de terror. Continuando a lista, Omega Protocol. É um jogo de terror sci-fi. E quando você vê de longe, você acha que não vai te botar medo nem nada. Mas a narrativa do jogo é interessante. Por quê? Conforme você vai evoluindo, você vai adentrando ali o labirinto e tal, a fortaleza que você está atacando, os bichos estão vindo. E como é que esses bichos vão vindo? O jogador que pilota o jogo, ele pode nascer das maneiras mais diversas possíveis, como por exemplo, sair do duto de ar-condicionado, sair do incinerador. Cara, isso é muito maneiro. E quando você está imersivo no jogo, o cara fala isso, porque ele te ataca quando você está próximo. Então, se você está se movimentando, se você parar seu movimento próximo de um duto de ar-condicionado, ou desses incineradores, o bicho sai dali e te ataca. Cara, isso é muito maneiro. Por mais que não tenha texto, não conto história, mas se você entrar mesmo no mundinho durante a jogatina, meu amigo, tu vai dar um espulhinho ali, tu vai ficar meio bolado. O próximo da lista é Dead of Winter, Crossroad, ou qualquer outro. O Dead of Winter, ele sofreu um pouco de preconceito, porque ele é um jogo de zumbi. Todo mundo achava que era mais um jogo de zumbi. Ah, já estou cheio de jogo de zumbi, não vou jogar mais, e tal, não sei o que. Se enganou. Zumbi é só parte desse cenário. E o jogo, ele vem de muito, é um jogo de sobrevivência, um survival. E para piorar, tem um traidor maluco no meio da galera. Um cara que vai querer sacanear a comunidade e babar o jogo, fazer o jogo, fazer as pessoas morrerem por zumbis. E qual é o clima de terror dele? Por isso, em um jogo de sobrevivência, vocês ficam enclausurados no lugar. Você tem que sair para ir a certos lugares, pegar recursos e voltar para dentro da sua base. E essa convivência dentro da base, com os bichos atacando, com o cara lá dentro que pode estar piranhando em geral, é bem maneiro, é bem imersivo. Os textos que você vai lendo, porque o crossroad é uma mecânica de jogo, e você vai lendo cartas que vão se entrelaçando. Então, esse esquema de você ler, a história sendo contada, de ter gente pedindo ajuda no teu abrigo para fugir dos zumbis, e você tem que decidir se você nega ou não, e se tiver um traidor, o cara pode negar e baixa a moral. Enfim, cara, é uma história bem irada, é uma parada bem bacana, vale a pena ter na coleção se você gosta de terror. Continuando a lista, Lobótome. É um jogo que foi pouco falado, as mecânicas dele são muito parecidas com o do zumbiside, mas qual é o plot da coisa? Cada jogador é um louco dentro de um manicômio que sofreu uma lobotomia, e você precisa fugir lá de dentro, e obviamente tem monstros que não vão deixar você fazer isso. Conforme você vai evoluindo, o seu personagem, quando ele passa de nível e libera poder, na verdade, o poder que ele libera é um arquivo sobre a vida dele que ele leu, e ele começou a entender o que ele era antes de sofrer a lobotomia. Cara, isso é sensacional, é chapa quente total. E o detalhe de terror do jogo vem da arte dos tiles. Tem tile que é tipo uma sala de segurança que tem uma TV e tem manchas d'água no chão. Aquela TV que tá como se estivesse fora do ar e tem manchas, tem pegadas no chão. Cara, se você ver isso e não entender a referência, é porque tu não viu os filmes, mas quem viu o chamado, na hora já se arrepia, cara. Então ele vem de uma sensação de terror bem bacana e de sobrevivência, porque você tem que fugir dos monstros que estão lá dentro que estão querendo te matar. Então é bem bacana, uma imersão bem legal desse esquema de terror com coisas que você já conhece, da parte de cinema, do cenário de cinema de terror. O próximo da lista é Kingdom Death. Na primeira partida de Kingdom Death, você já acorda com uma lanterna, um pedaço de vidro de osso na mão, será que quer aquilo? E um leão querendo te comer. E em volta, um monte de caveira, cara. E aí, como é que você faz? Já começa nesse desespero. Se você sobreviver a isso, você monta uma civilização. Beleza. Todas as caçadas, todas as lutas, tem um clima bem tenso no Kingdom Death. Mas o que quebra são as histórias que vão acontecendo. Teve uma partida que eu joguei que quando eu voltei, pessoas tinham sido mortas e no alto da colina, olhando para a minha civilização que estava nascendo, tinha um cara que era o Butcher, com uns machados gigantes, todo feitado de osso, de pele humana e tal. Então, as histórias que são contadas na formação da sua civilização em Kingdom Death dão um clima de terror maneirizmo para o jogo que vale a pena ter a experiência. Infelizmente, é um jogo muito caro, pesado para se trazer lá de fora. Procure um amigo que tenha, senta e jogue com ele porque vai valer a pena. E chegando ao final dessa lista, Mentions of Imaginance. Todas as partidas que eu joguei eu tive uma experiência bem bacana e bem desesperadora com o jogo. Por quê? Porque eles têm uns puzzles que você tem que resolver. Esse puzzle tem tempo para ser resolvido porque senão alguma coisa vai acontecer. Então o terror vem até você. Vocês não estão só ali assistindo. Você precisa resolver aquilo rápido, aquele puzzlezinho, encaixar as coisas para não dar merda. E a história, por ser baseado em Call of Couture, a história vai te deixando mais desesperado ainda. Ainda mais se você conhece a literatura do jogo. Então, você consegue entrar, agora com o sistema do aplicativo, você consegue entrar melhor no mundinho, você evita erros que nas edições anteriores complicavam as partidas porque se você colocasse um tile errado ou executasse uma ação errada, você poderia estragar a sessão de jogo. Agora com o aplicativo, isso acabou e deixou o jogo mais imersivo. Então se você é fã de cultura e quer um jogo de terror maneiro, Mention of Madness é obrigação na sua coleção. Então rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Curte e compartilha para ajudar na divulgação. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Beijo, forte abraço, até mais! e aí e aí e aí e aí